O lançamento na direção do Souza, aparece Dedé, sai do primeiro, sai do segundo, o torcedor gosta. O lançamento na direção do Souza, aparece Dedé, sai do segundo, o torcedor gosta. O lançamento na direção do Souza, aparece Dedé, sai do segundo, o torcedor gosta. Bem, foi bem o zagueiro, Dedé, lançamento para o Éter, Luiz. Olha o toque, gol! Gol! Do Vasco em São Januário! Com toda a ideia! Mas a bola é do Vasco ainda, Dedé levanta! Levanta! E aí E aí E aí E aí Aí o Jones foi para a jogada em cima do Serzinho, a cobertura feita pelo Dedé. Somália, Maicon Suel, Dedé no momento certo, vem o Renato Cajá, Dedé de novo tira. Vai conquistando a cada jogo, né? O torcedor vascaíno. O Dedé. Mais uma vez ele participa do lance, toca de cabeça. E aí E aí E aí E aí Dedé, Newton, tabela bonita. O lançamento de cabeça apareceu para cortar o Dedé. E aí 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 O Dedé é muito bom. Muito bom. O Dedé não passa nada por ele. Ganha todas por cima. O Alisson tá ali dentro da área. Tentou passar, não conseguiu o Wellington Paulista. E o árbitro tá dando tiro de meta. Foi na proteção ali o Dedé, André Lufredo. Vai ganhar um brinde quem passar pelo Dedé hoje. E aí E a torcida grita o nome dele. Isso aí. O Ricardo Oliveira Acaba desarmado pelo Dedé. E chutou contra o corpo do Ricardo Oliveira. Foi esperto o Dedé. Levantamento, Dedé. Subiu e a para bem de cabeça. Levantou pro Fernandão. Dedé tirou dali. Fernandão tá pedindo. Dedé. Faz antecipação. Ganha. Sai jogando. Com estilo. De pé esquerdo. Levanta. Fernandão. Dedé tirou dali. Divide. Chegou na boa, Dedé. Falta marcada a favor do Másco. Tentativa pro Val Baiano. Dedé ganhou no alto. Tentativa pro Val Baiano. O Troino, Dedé ganha mais um um anual. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De novo na bola parada, jogada por cima, bom corte do Dedé, afinal ele tem 1,93m. O Hugo botou na frente, Dedé chegou antes do Borges. Ele limpa para o pé direito e é bloqueado na hora do chute. O Dedé foi para o lance e conseguiu evitar. Dedé conseguiu tirar o lance ali do André Lima. E aí 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 Everton Toque de cabeça do Dedé Olha o Março Araújo botou na frente E o Dedé vai só proteger ali a saída O Lula para o meio da área O Lula para o meio da área caprichou no cruzamento A bola vem, sobe Dedé E aí E aí E aí E aí E aí